Fala galera, e no Grêmio a janela de transferências fechou na quarta-feira com seis reforços para o técnico Renato Portaluppi. Só que a janela de transferências para a saída de atletas, esta ainda não fechou. E o Tricolor tem dois jogadores sendo muito assediados, um pelo mercado sul-americano, me refiro ao zagueiro Kahneman, e também do futebol europeu, Bitello vem sendo muito assediado. Na sequência, todos os detalhes sobre estas negociações, principalmente o fato de que o Independiente da Argentina quer muito Walter Kahneman em Buenos Aires. Tudo, tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, pessoal, Kahneman, ele recebeu proposta do Independiente da Argentina. E a proposta, a oferta para o zagueiro é de um contrato de dois anos, só que, ao mesmo tempo que ele recebeu esta oferta, o Kahneman quer permanecer aqui em Porto Alegre. Este é um desejo do jogador que já foi até confidenciado para a direção, para o presidente Alberto Guerra, para o vice de futebol Antônio Brum e também para o diretor executivo Luiz Wagner Vivian. Vale ressaltar que a multa recisória do Kahneman é de 800 mil dólares, o que dá aproximadamente, na cotação atual, 4 milhões de reais. E, portanto, o clube que chegar com este valor, claro, contando também que o jogador queira ser negociado, ele chega e contrata o Kahneman. Mas, o vice de futebol Antônio Brum, ele mesmo disse, após as apresentações oficiais do João Pedro e também do Lucas Bessosi, que ele sabe do que está rolando com o Kahneman, das notícias que estão surgindo na imprensa argentina. Só que, já está também a ideia do clube de que o Kahneman permaneça no Grêmio para a temporada de 2024. E uma conversa está marcada para o final da janela de transferências para começar já a discutir o vínculo para o ano que vem. Eu considero o Walter Kahneman fundamental para o sistema defensivo do Grêmio. E, mesmo que agora esteja, seja um desfalque para Renato, até porque está com uma fratura na mão direita, penso que, se o Grêmio perder esse jogador, será uma ausência muito, muito sentida, porque, além de um ótimo zagueiro, é um jogador que incorpora o estilo do tricolor dentro de campo. E o Kahneman, ele vem aí sofrendo com alguns problemas, e principalmente de lesão. Essa fratura na mão direita agora, que deixa o atleta, alguns dias, afastar dos gramados, mas deve voltar em breve para o time do técnico Renato Portaluppi. Então, a situação é essa. O Independiente fez a proposta. Dois anos de contrato, mas o defensor, ele quer permanecer. Eu até estou tentando contato com o Martin Weinbush, o seu empresário. Até o momento não obtive resposta. Assim que tiver, poderemos ter novidades. Sobre o Bitello, esse jogador vem recebendo sondagens do futebol europeu. Até o momento, o Arsenal, ele fez uma proposta de 8 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do jogador. E para ter o Bitello apenas no final do ano. Portanto, o Arsenal, ele fez essa oferta, pelo menos a informação que eu tenho é essa. E a ideia é de que o Bitello saia do Grêmio no final do ano. Só que essa oferta não foi aceita pelo presidente Alberto Guerra. O Porto de Portugal, ele pode chegar com 10 milhões de euros. Seria o valor desejado para o clube. O Grêmio que tem 70% dos seus direitos econômicos. Os outros 30% pertencem ao Cascavel. Mas, muito provavelmente, não acredito agora nesta janela. Mas sim, no final do ano, o Bitello vai deixar o Grêmio. Até porque é um jogador que tem características que agradam muito a clubes europeus. Mesmo que esteja aí numa má fase recente no Tricolor. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.